Olá, este é meu amigo Jacinto, neto de Dom Galeão, de nome também Jacinto, casado com Angelina Faves. Tiveram um filho, de nome Centinho, fraco de saúde. Se mudaram de Portugal para Paris, se instalando na Avenida dos Campos Elíseos, número 202. Depois de um tempo, Centinho conheceu a filha do desembargador velho, com quem tiveram Jacinto, o meu Jacinto, meu príncipe. Mas Centinho morreu três meses depois, antes do próprio nascimento do filho. Jacinto nasceu e foi educado no Palacete 202. Com o latim, suas filosofias, indiferente ao Estado e ao governo, era chamado de príncipe de Granventura, reinava até sobre a vida, que comparavam com o rio. Eu sou Zé Fernandes, conheci Jacinto nas escolas do bairro latim. Nesta época, Jacinto expressava a ideia que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E civilizado seria aquele que conheceria tudo sobre Aristóteles, nos mecanismos de Trâminis, tornando-se um magnífico Adão. Sabendo dos limites do progresso, os proveitos resultantes do saber e do poder, nós conversávamos constantemente sobre cervejarias filosóficas no Boulevard Saint-Michel. A suma ciência, quando unida a suma potência, seria a suma felicidade, segundo Jacinto. Grilo é um menino negro, que ajuda nas tarefas diárias de Jacinto, e veganiza sua agenda e seus utensílios pessoais, seus aparatos tecnológicos. É um grande companheiro nosso, nós três juntos fazemos grandes coisas. Eu, Jacinto e Grilo. Eu, infelizmente, tive que passar sete anos longe de meu Jacinto, por conta de minha tia Vicência e meu tio, que infelizmente veio a falecer. Após isto, encontrei meu Jacinto, o qual, depois de todos aqueles anos, me mostrou seus aparatos tecnológicos. Todos aqueles aparatos que ajudavam nas suas tarefas diárias, em tudo o que ele fazia. Coisas para botar suas ceroas, para aparar seu bigode, para fazer tudo o que necessitava. Também, em sua casa, havia mais de 30 mil volumes de livros, dos mais diversos de história, política, filosofia, de astronomia, de tudo o que pode se imaginar. Jacinto, ó meu Jacinto, meu príncipe, como era inteligente. Também costumávamos andar pelas ruas de Paris. Apreciar toda a civilização era algo que meu Jacinto adorava fazer. Anos atrás, nossa maior aventura era passear nos parques de Paris, observar e filosofar sobre a vida. Porém, nos dias de hoje, Jacinto não estava mais assim. Esquivava de flores, de plantas, como se fossem os bichos mais abomidáveis. Não compreendia tal feito. Acabei ficando no 202, como era de costume. Eu e Jacinto conversávamos. Meu príncipe adorava nossas conversas. Ele recebia cartas, como recebia convites. Sua vida era extremamente ocupada por conta disso. Sua alta posição na sociedade parisense era algo admirável. Um dia recebeu um convite. O grão-duque Casimiro iria visitá-lo. Adorou. E assim o fez. Uma grande festa para o grão-duque Casimiro. Vieram, assim, gente da mais alta sociedade parisense. Dentre eles, o senhor e a senhora de Treves. Conversávamos. Eram grandes amigos do meu Jacinto. Eu, Zé Fernandes, acompanhei tudo de perto, admirando a grandiosidade do meu príncipe Jacinto de Tormes. Sendo assim, o grão-duque Casimiro apareceu com sua grandiosidade. Mandado pelo próprio rei de Paris. Conversávamos sobre toda grande Paris. Suas civilizações, suas pessoas, seus grandes feitos feitos. Porém, o peixe, o peixe, o peixe do jantar ficara entalado em um dos elevadores, um dos aparatos tecnológicos de Jacinto. Entalado, não havia como retirar de lá. Meu Jacinto foi lá comunicar todos. Porém, o grão-duque Casimiro falou. Irei de pescar. E pescou. Tentou pescar o peixe. Pegou uma das varetas de Jacinto. Pescou. Ele também acompanhou o feito. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas todos elogiaram como o grão-duque Casimiro havia tentado pescar o peixe, como suas habilidades de pesqueiro eram tão boas e grandiosas. Porém, sete semanas depois, havia me relacionado com uma mulher, Madame Colombo. Mas ela me largou. E quando voltei, eu já o Jacinto estava triste. Grilo disse que havia se fartado. Fartado das civilizações e suas tecnologias. Mas meu Jacinto, ó meu príncipe. O príncipe de grande aventura, havia ficado depressivo. Ligado as leituras de Schopenhauer e os eclesiastes. Lia devorava os seus livros dentro de sua biblioteca com 30 mil volumes. Mesmo assim, havia ficado triste, depressivo, ouvindo tudo o que a sociedade havia de lhe oferecer. Mas nada resolvia. Em seu aniversário de 34 anos, triste estava. Nem, mas nem o arroz doce comia. E assim concluiu que há 34 anos ficava nessa amassada, nessa tristeza, nessa sofrência, nessa solidão de que era viver. Sendo assim, recebeu uma carta. Que as ossadas de seus avós e avós haviam sido destruídas com o desligamento. Teve que sair de Paris e ir para Tormes. Portugal. O interior de Portugal. As serras. Viajou. Mas entre o caminho, suas malas foram extraviadas. E assim ficamos. Eu, Jacinto e Grilo. Com as roupas do corpo. E chegamos. Chegamos. Em Tormes. Portugal. As serras. E Silvério veio nos cumprimentar. E nos dar as boas-vindas. Veja, Jacinto. Mesmo todo recatado por conta da sua civilização, foi e começou a explorar as serras. Vendo seus bons pontos. Mesmo com todo o seu ideal de civilização. Toda a sua suma felicidade. E assim, começou a explorar. Começou a abrir seus olhos para o novo horizonte em qual estava. Jacinto, então, foi conhecer minha tia Vicente. Minha tia, a qual eu passei sete longos anos. E foi lá. Cumprimentou-a. E ela, muito feliz, cumprimentou-a também. Eu estava muito, muito ansiosa para conhecer o meu belo Jacinto. O qual eu sempre falava dele. Meu Jacinto, meu belo Jacinto. Começou a apreciar as serras. Andávamos e conversávamos. Ele, até... Oh, meu belo Jacinto. Começou a prezar pela vida dos pobres. Ajudando-os como bem conseguia. Com a riqueza de sua família. Passando uns tempos, Jacinto conheceu minha prima, Jorinha. Qual se apaixonou. Casou. Em maio mesmo. Vivendo, assim, nas serras. Jacinto, então, percebeu que a vida nas serras era muito superior à de Paris. As civilizações com seus muitos aparatos tecnológicos, os quais não eram necessários nas serras. Ajudando-os como bem. Ajudando-os como bem.